Olá, sejam bem-vindos. Hoje venho-vos falar aqui desta campanha e-bikes da Yamaha, em que elas estão com 40% de desconto aqui tentar que vocês vejam e para os clientes que pretendem uma e-bike é uma oportunidade adquirir aqui os vários modelos que a Yamaha tem com esta campanha de 40% que parece que não faz com que fiquem a preços fantásticos e vejam, tem uma gama bastante completa com baterias e aqui os vários auxiliares e de excelente qualidade, como vocês veem, até na gama do ciclismo, está aqui preparada, vou mostrar-vos aqui mais uma que está cá em cima, para os mais aventureiros e vejam, excelente qualidade, material. Para vocês ficarem com uma ideia e lá está, uma vantagem para os clientes que estão à procura de uma bicicleta elétrica com mobilidade mais do que reconhecida da Yamaha, com muitos anos de experiência que a Yamaha tem a nível deste equipamento, vocês veem e podem aproveitar aqui, sem dúvidas, esta campanha que está aqui. Como veem, fizemos aqui uma exposiçãozinha para vocês verem e que ficou muito gira também, muito engraçada e podem vocês então, aqui, ter essa perceção diferente dos modelos. Acho que fica mais bonito, eu vou até aqui puxar atrás e vejam. ali enquadrado no material Yamaha, para vocês verem. Campanha, então, de 40% desconto e para qualquer cliente que esteja à procura de uma bicicleta elétrica, cá está, é uma excelente oportunidade, preços ficam muito, muito bons, sem dúvidas e já sabem, alguma dúvida, alguma questão neste segmento, estejam à vontade, mandem mensagem para esclarecer, para vocês ficarem com uma ideia mais concreta, caso pretendam e terem a noção de todos os pormenores, aqui a booster, uma das bicicletas mais procuradas, devido a este desenho e então a este, sem dúvidas, quadro de nenhum alumínio espetacular, que dá um desenho e uma robustez fantástica. Bom, já sabem, alguma dúvida, alguma questão, coloquem, estejam à vontade, eu estarei cá para vos ajudar em tudo que seja necessário e preciso. Por hoje, então, é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo. E aí 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 E aí